Fernanda Colombo vai tirar essa dúvida pra gente, Léo Pereira contra o Tadeu. Jogadores do Flamengo dizem que a bola estava em jogo, que não estava dominada. Toca pro fundo do gol pra empatar o jogo, Matheus França, o árbitro invalidou. Foi falta, foi falta? Não foi. Ô Colombo! Vilani, lance difícil, mas...